Bom, David, eu te trouxe aqui no Blox Fritz que eu vou te ensinar a jogar, ó. Tá vendo que... Você reconhece esse jogo aqui? Já viu? Não, não. Mas o que você acha? Só olhando assim. Acho que é luta, né? É luta? É, não é não? É, tem luta também aí, ó. Aí, ó. Ó, você já assistiu One Piece? Não. Ué, One Piece é o mundo de pirata. Basicamente isso daí. Simplifiquei tudo aqui. Facilitei pra tu. Aí você tá vendo aqui que tem um tutorialzinho aqui, ó. Que dá o dash, você tá dando o dashzinho aí. Você já sabe correr e pular também, né? Tá, já sei. É, já sabe, já sabe. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Já vamos começar a evoluir, porque você tem que evoluir que nem do jogo. Então clica nesse NPC aí, ó. Tá vendo aí? Missão? Clica aí e pega a missão. Aparece ali na esquerda. Aham. Então, agora você vem cá e bate nos NPC aqui, ó. Bate como? Só bater. Aperta o número 1, hein? Aí, ó. Boa, vai, bate. O número 1 é pra você pegar a forma de combate, moço. Ah, tá. Bate nele. Pega ele. Aperta 1. 1 primeiro, aí, ó. Combate selecionado. Mas você tem que clicar nele. Aí, bate nele. Aí, boa. Bate nele. Isso, isso, garoto. Bate nele. Aí, boa. Bate. Deixa eu ajudar. Toma. Apontou aí pra tu? Não, não, não. Tá 0 barra 5. Ah, então você vai ter que derrotar sozinho. Pode bater nele. Pode bater nele que você vai ter que treinar muito. Pronto, aí você já pegou o level 10 e, né? A bússola já ficou vermelhinha pra tu? Ficou. Ó, agora você vai clicar nessa bússola e vai clicar em rastrear. Cliquei. Tá apontando pra onde, vai? Tá apontando pra cá. Boa, boa. Agora vem cá. Vai chegar uma parte interessante. Ó, você pode ir nadando. Eu não posso que eu uso fruta. Então, tipo, eu não sei nadar. Mas volta pra cá. Onde é que você tá indo? Calma, eu falei que você pode ir. Só que agora você vai clicar aqui e você vai gastar seu dinheiro. Compre um bar aqui pra nós. Vou gastar meu dinheiro, não? O bot é graça. Ah, o bot vai demorar um aninho pra gente chegar lá, mas a gente chega. Vai até lá. Chegando lá, eu vou te dar uma fruta. Fruta que, basicamente, dentro do jogo, você recebe poderes. Aí, talvez eu vou te dar uma fruta. Eu vou pensar. Aí, agora continua seguindo essa seta aí que vai te mostrar qual é a sua próxima missão. Vai lá, pega a sua missão aí. Você sempre começa pegando o primeiro, entendeu? Aí você clica ali, macacos. Aí vai falar, level necessário, level 10. Tá vendo? Isso, isso. Agora você vai ter que derrotar os macacos. Eu vou te ajudar aí porque eu acho que eles vão ser um pouco... É, só vai então. Só vai. Eu vou deixando alguns pouca vida aqui. Aí você chega e finaliza, ó. Isso aí tá pouca vida. Agora vai lá. Acaba com esse aí. Pega ele, Deixo. Pega ele, Deixo. Matei. Aí, acabou? Ou falta mais um? Falta dois. Falta dois? Tá. Esse daqui já foi mais um aí. Esse daqui vai ser o último. Boa, garoto. Bom, agora você pode umpar seus status, mas eu recomendo você segurar um pouquinho esses status aí. Por quê? Chega aí, que eu vou te mostrar. Tá vendo esse NPC aqui? O que que tá mostrando aí, Patu? Loja. Então, loja de fruta. Então, basicamente, eu vou comprar uma fruta pra tu. Só que... Não vou garantir que vai ser boa. Por quê? Aqui dentro do jogo tem frutas. Por exemplo, que é a magma. A magma é uma fruta do tipo logia. Então, alguns NPCs não conseguem te acertar, ó. Tá vendo aí? Então, ele não tá conseguindo me dar dano, ó. Porém, bosses dá dano. Ou se algum NPC estiver usando haki, que é esse negócio aqui na minha mão aqui, ó. É o haki, ó. Pronto, acabei. Acabei. Tá vendo aí? Vermelho aqui na minha mão, ó. Tem outro tipo de fruta também, que é fruta Zoan. Que é tipo um desse daqui da vida, ó. É só liberar? Aqui. Pega. Toma. Ó. Entendeu? Que é roubada, é roubada, é roubada. Zoan são tipo frutas animais, entendeu? E também tem as paraméssias, que é frutinha tipo uma dessa daqui da vida, ó. Que é muito ruim. Que faz só isso daqui. E depois isso daqui. Tipo, muito ruim. Agora pega. Vou tentar pegar um efeito logia pra tu. Que efeito logia os NPCs não vão conseguir te dar dano. Toma. Peguei. Olha aí, ó. Fruta do tipo logia. Pega. Pó comer. Pó comer. Pó comer. Sem dó. Isso. Toma. Aí, tá vendo? Aham. Aí o que você vai fazer? Os NPCs não vão conseguir te acertar. Vem. Na real, esse daqui vai. Se você tiver level menos que 14, vai conseguir. Aí, boa. Tá vendo que ele não te dá dano? Então você não precisa upar a vida. No caso, a defesa. Entendeu? Não tem problema bater nele. Sei lá, pega o seu soco aí e bate nele com o soco. Ah, tá. Aí, ó. Você vai conseguir dar dano e ele não. Tá vendo? Ah, agora sim é roubada, né? Mas você tem que pegar aqui a missãozinha aqui em cima, né? Senão vai ser difícil evoluir. Bora, David. Você vai enfrentar agora o boss, meu parceiro. Mas antes, liga aí. Você conhece o Homem-Aranha? Correr. Pois é, sou eu. Olha, olha. Pega aí, ó. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei, cheguei, cheguei. Agora você contra o boss. Eu não vou te ajudar contra o boss, não. Pronto. Vai, sei o boss. Mano a mano. E se eu morrer? Você renasce, relaxa. Volta a cabeça. É, continua a mesma coisa. Você só vai morrer. Vai, vai, vai. Tete a tete, vai. Vai, na trocação sincera. Isso. Isso, isso, isso. Porrisa. Nossa. Turma, você perdeu. Você perdeu pro Rei Gorila. Você tem noção disso? É normal, né, não? É normal, é normal. Esse aqui é o boss mais forte do jogo. Então. Pra iniciantes. Não, calma lá, né? Ué, pra iniciantes ele é o boss mais forte. Ué, vai vir tomando dano? Isso. Boa. Agora você enfrenta ele assim? Não, calma. Dois minutinhos. Dois minutos? Ele vai recuperar a vida dele, tá? Ele recupera a vida. Ah, recupera também? Ele recupera. Olha lá, recuperou tudo, ó. Tá furo. Ah, recuperou tudo. Será que eu dou um dano nele? Não sei. Eu acho que eu derroto ele hit-kill. Deixa eu dar um tapinho nele lá, ó. Chega perto dele aí pra você ver o que ele vai fazer. Fica aqui, ó. Perto dele aí, vai. Aí, ó. Tá vendo? Ah, gente. Ah, nossa. Oxi, ele ficou bugado. Ele bugou. Oh. Olha lá. Ih. Aproveitando, né? Toma. Foi pego. Olha lá. Ele tá bugado, ó. Isso, boa. É, tá difícil ir pra você, ó. Me ele aí pra você. Pô, David, é o boss, David. Como é que você não consegue enfrentar esse bossinho? É o mais fraco que tem. Ó o Miranha chegando aí, ó. Bossinho? É. Isso aí é o boss mais fraco que tem no jogo. Esse cara tá forte. Ah, então. Agora eu vou morrer. Ah, então vai. Eu vou te matar. Boa, boa. Use o seu ataque, Z. Não sei como. Lógico que tem. Aí, ó. Boa. Aí, falta o pó. Pó, pó, pó. Não vai pra frente nesse ataque, não. Ele tá usando ataque. Como é que você vai pra cima dele? Ué, ele tava batendo no chão. Achei que ele tava bugado. Não, esse é dano em área. Corra aqui que ele tá com pouca vida. Uma hora você consegue. Não vou ajudar nesse aqui, não. Ele vai recuperar a vida dele. Corre. Isso, boa. Aí, ó. Vai, David. Você tá quase, David. Vai, David. Boa, David. É isso. Pegou que level? 26. 26? É isso. Vai, David. Amassa ele, David. Agora que você já sabe... Toma, Yaron aí, ó. Vou te ajudar, ó. Toma. 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 Ó, é. Já foi, né? Ó, já foi. Ó lá, ó. Toma, ó. Ó lá, ó. Toma. Por que você não tem esses poderes? É, porque você não tem essa fruta. Só que também... É, de início, essa fruta aqui é horrível, mano. É horrível. Ninguém usa. Eu tô usando as prior frutas aqui pra te ajudar porque meu dano é muito grande. Eu tenho que derrotar ele de novo? É, agora você tem que derrotar ele de novo. Até aparecer a bússolazinha vermelha aí pra tu. Vai, David, mais uma vez, vai. Só que... Calma, ó. Calma. Calma. Ó, pra derrotar ele mais fácil, vai dar alguns tapas. Eu vou finalizar, mas eu vou finalizar com estilo. Olha pra mim. Vou te mostrar que isso aqui não é só um joguinho. Toma. Toma. Vambora. Vambora. Vai. Pode bater nele aí. Posso bater? Pode bater, vai. Vai. Esperar você dar um daninho nele. Não entendi, ó. Não, mas pode continuar, bate mais um pouco aí. Na hora que ele te pegar na armadilha dele, eu vou matar ele. Toma. Aí, ó. Toma. Pega aí, ó. Olha pro pai aí, ó. Toma. Toma. Explodiu aí? Explodiu aí? Explodiu aqui. Tá travando tudo aqui. Tá travando? Ó lá. Toma. Toma. Não, isso aqui é poucas coisas, entendeu? E o jogo aqui tem muito mais pra oferecer. Então, você tem que aprender jogando. Tchau.